E Cabo Verde subscreveu o documento final saído da Conferência para a Paz, na Ucrânia, a cúpula de chefes de Estado e do Governo que decorreu este fim de semana na Suíça. A Cimeira contou com quatro estados da Cplp que participaram ao mais alto nível, Portugal, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. O primeiro-ministro Ulisses Correia Silva disse à rádio da Cabo Verde que o país foi coerente ao subscrever a declaração final. A Conferência para a Paz, na Ucrânia, realizada na instância de Burgenstock, na Suíça, terminou neste domingo e os resultados do encontro não são unânimes, apesar do documento final ter sido subscrito pela grande maioria dos mais de 90 países participantes. Cabo Verde esteve representado pelo primeiro-ministro Ulisses Correia Silva e foi dos três países da Cplp a fazer-se representar ao mais alto nível, juntamente com Portugal e Timor-Leste. Angola, Guiné-Bissau, Moçambique e Guiné-Equatorial optaram pela ausência e o Brasil marcou presença apenas como observador através de uma diplomata. O chefe de governo, Ulisses Correia Silva, considera que Cabo Verde foi coerente ao endossar o documento final. Cabo Verde subscreve em coerência com a sua posição desde o início deste conflito e desta guerra. Nós tivemos uma posição nas Nações Unidas de condenação à invasão da Ucrânia pela Rússia. Em segundo lugar, nós fundamentamos o porquê dessa posição, que é a questão do respeito pelos princípios da soberania e da integridade territorial. Em terceiro, esta conferência foi um fórum que deu algumas indicações que nos parecem ser equilibradas. Ulisses Correia Silva argumenta que o documento espelha a preocupação com o diálogo entre as partes respeito pela soberania e integridade territorial, bem como em relação à questão do uso de armas nucleares e a segurança alimentar. A procura do envolvimento de um diálogo entre as partes, estamos a falar da Rússia e da Ucrânia, segundo o respeito pelos princípios da soberania e da integridade territorial e também das regras estabelecidas na Carta das Nações Unidas. Depois, alguns aspectos muito específicos têm a ver com questões de segurança nuclear, proteção e uso da energia nuclear de uma forma segura. Terceiro, garantir que o uso de armas nucleares não seja feito como pretexto para qualquer intervenção nesta guerra, porque os efeitos seriam catastróficos. Depois, a atenção e o cuidado também relativamente aos impactos que esta guerra tem provocado relativamente ao fornecimento da cadeia alimentar. Vários países da África decidiram não participar na Cimeira da Suíça e, entre os que participaram, nem todos avalizaram a declaração final. São países soberanos com suas posições. Por exemplo, quando se diz África, África não é um país, África é um continente e em África há países com posicionamentos diferentes. Portanto, África esteve, aliás, países africanos estiveram representados, uns com posição definida, que acabaram por aprovar o texto do comunicado, outros nem apareceram, mas cada país é um país e tem os seus interesses e a sua forma de funcionar relativamente a questões geopolíticas. E na Europa também há posicionamentos que também não são totalmente convergentes. Convergentes aqui, o que interessa é que há um número significativo de países, quer europeus, quer da América Latina, quer da África. Quando vemos o conjunto, estamos a falar de cerca de 100 mais organizações internacionais que avalizaram um instrumento importante. Para o primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva, a posição de Cabo Verde não deve influenciar as relações diplomáticas com a Rússia. As relações com a Rússia, Cabo Verde não tem nenhuma dependência das relações com a Rússia relativamente ao seu posicionamento. Claro, a Rússia não nos impõe em qualquer posicionamento e nem terá pretensão de nos impor qualquer posicionamento relativamente a esta guerra e o posicionamento de Cabo Verde relativamente à defesa dos princípios. As relações são as relações diplomáticas que existem, são as relações entre países que existem que vão continuar a existir. Isso não é motivo para qualquer condicionamento de relações de Cabo Verde com a Rússia. A conferência de Burgenstock está a ser criticada por causa da ausência da Rússia a parte principal do conflito na Ucrânia. A China foi também a outra grande ausência. Moscou já minimizou o impacto desta cúpula, afirmando que teve zero em resultados.